CAPÍTULO 461 EXPLOSÃO O imperador tirano desperta, hum? Não somente a força da dança empírica da asa da fênix era imensamente poderosa, ainda trazia consigo um impacto que ofuscava o anterior imensamente. Embora Euji e Meiji tivessem reflexos extremamente rápidos e defesas tremendamente fortes, elas ainda foram arremessadas para trás pela formidável profunda habilidade originária daquela do verdadeiro deus fênix, fazendo com que perdessem o equilíbrio quando caíram e seus corpos inteiros fossem envoltos pelas chamas fênix escaldantes. A silhueta de Untie brilhou como um raio, instantaneamente aparecendo perto de Euji, com Feng Shui-er em seus braços enquanto golpeava com sua espada. Bang! A profunda defesa que Euji havia conjurado depressa foi vastamente estilhaçada, ela aproveitou o impulso para rolar para longe, se evadindo na distância, ao mesmo tempo, uma aura assassina de enregelar os ossos acumulou-se no campo atrás de Untie. Ele rapidamente balançou sua espada para trás. Uma série de explosões pôde ser ouvida enquanto os três eram separados por uma grande distância. A atmosfera dos arredores era extremamente caótica, cheia de uma aura ardente e assassina. Untie exalou silenciosamente. Se ele estivesse segurando sua espada com as duas mãos, estava confiante de que seria capaz de ferir Euji seriamente com apenas um golpe naquele ataque surpresa de antes. Contudo, não somente carregar uma espada com apenas uma mão causava uma imensa diminuição no poder dela, mas também as velocidades de ataque e contra-ataque sofriam um grande baque. Ao mesmo tempo, era bastante desgastante para a força física e para a sincronia. Pelo impacto da dança empírica da asa da Fênix e o fogo das chamas Fênix de antes, as blusas e saias curtas de Euji e Meiji foram completamente danificadas e já não eram suficientes para cobrir seus corpos. Além da intenção assassina, prudência e alerta podiam ser vistos em seus olhos agora. Elas haviam pensado, a princípio, que seu esforço combinado seria o bastante para eliminar Untie com facilidade, nunca haviam antecipado que, no momento em que começassem a lutar, apenas uma explosão aqui e um clarão dali, causados por Untie, custariam tanto para elas. Olharam uma para a outra e, então, fizeram o mesmo movimento. Iiiiip! As roupas completamente danificadas de Euji e Meiji foram descartadas enquanto dois corpos sedutores, brancos como a neve e sem uma marca sequer, eram expostos na frente de Untie. A frieza e a intenção assassina em seus rostos rapidamente desapareceram, sendo substituídas por um olhar sedutor que só poderia fazer um homem comum ficar deslumbrado imediatamente. Suas ações fizeram Untie parar por um momento. Feng Shui, que encarava Euji e Meiji com alerta e apreensão, subitamente deixou escapar um ai, subconscientemente, disse, grande irmão Yun, você não pode olhar, não pode olhar. Elas não são nem tão bonitas como Shui, não posso perder meu tempo olhando. E Untie respondeu imediatamente, mas seus olhos estavam fitando-as firmemente, especialmente os dois pares de montes brancos como a neve que ondulavam constantemente. Droga! Era um desperdício não olhar. Todavia, apenas depois de dizer aquilo ele percebeu. O que ele dissera, na verdade, tinha vários significados. Grande irmão Yun nunca me viu sem roupas, como poderia saber, ó! Grande irmão Yun! Você é tão malvado! As bochechas de Feng Shui ficaram ruborizadas de repente. Eu? Eu não quis dizer isso! Yu Yu Yu! Yu Ji e Meiji, nuas, lentamente caminharam na direção de Yun Che, suas expressões, antes geladas, agora repletas de um sorriso. Um riso encantador, como se dando a entender a Yun Che que ele poderia se aproveitar de seus corpos a qualquer momento. Nesse ponto, o semblante de Yun Che se agitou um pouco, uma sensação de vertigem aparecendo em sua mente, mesmo a velocidade do sangue correndo em seu corpo aumentando consideravelmente. Yun Che concentrou sua consciência, tornando-se alerta imediatamente. Artes Sedutoras Além disso, elas não haviam hesitado em rasgar suas roupas para seduzi-lo, essas duas mulheres estavam realmente dando o seu melhor. Uma pena! Haviam usado na pessoa errada. Yun Che manteve sua posição enquanto a expressão em seus olhos ficava mais e mais enevoada. Dentro daquela névoa, estava um fascínio que crescia mais e mais, permitindo que o Ji e Meiji se aproximassem até estivessem a menos de dez passos. Yun Che subitamente disse com uma voz grave, — Suir, feche os olhos. — Uma estranha, profunda luz azul brilhou repentinamente dentro dos olhos de Yun Che. — Atrás dele, a figura de um dragão Ejar apareceu, seguida de um rugido tirânico e poderoso vindo dos céus, fazendo a terra tremer. Um par de olhos Ejar, de um azul tão profundo como o céu e luminosos como as estrelas, apareceram um metro acima da cabeça de Yun Che. E o Ji e Meiji tremeram violentamente. Suas expressões fascinantes e sorrisos encantadores subitamente ficaram rígidos, então, se transformaram em expressões de medo intenso e incomparável, suas púpilas estremeceram rapidamente enquanto seus corpos inteiros tremiam violentamente. Baseando-se na profunda força de Yuji e Meiji, elas normalmente não estariam nesse estado sob os efeitos do domínio alma do dragão. Mesmo que estivessem tão assustadas a ponto de seu julgamento ficar comprometido em 70%, ainda teriam cerca de 30% de lucidez. Todavia, estavam tentando usar artes sedutoras em Yun Che. Artes sedutoras eram um tipo de ataque mental, assim como o domínio alma do dragão também o era, mas como meras artes sedutoras poderiam ser comparáveis ao domínio alma do dragão. Frente àquele poder intenso, suas artes sedutoras foram rebatidas de volta para elas, fazendo com que suas barreiras mentais entrassem em total colapso, assim, falhando por completo em suprimir o deus dragão. Seus corações se encheram de medo, suas mentes incapazes de resistir. Yun Che subitamente disparou em frente. A Dragonfall foi empunhada impiedosamente na direção da garganta de Yun Che, a grossa borda da espada facilmente penetrou o corpo dela, cuja profunda defesa havia sido reduzida em cerca de 90%, completamente atravessando sua garganta. Então, removendo e brandindo a espada de novo enquanto as chamas Fênix Zumbião, ele trouxe uma onda de calor escaldante que foi na direção do peito de Mei Ji, atingindo-a pelas costas, criando um buraco que a atravessava, do tamanho de um cérebro. O domínio alma do dragão mal persistirá por duas inspirações e foi rapidamente retraído por Yun Che, porque cada inspiração em que o domínio alma do dragão estava ativado desgastava sua força mental imensamente. Ainda assim, essas duas respirações foram absolutamente suficientes para Yun Che. No instante em que o domínio alma do dragão fora extinguido, os corpos de Yuji e Mei Ji caíram, uma poça de sangue fresco logo se acumulando debaixo de seus corpos. Se houvesse uma pequena chance de trégua antes, então, depois de matar essas duas mulheres de Ishingan, e ainda as duas de que ele gostava tanto, ele e Ishingan se tornariam inimigos mortais. E a identidade atual de Ishingan era de jovem mestre do Salão Divino do Sol e da Lua, um futuro governante de um solo sagrado publicamente aceito, então Yun Che seria considerado um inimigo mortal do Salão Divino do Sol e da Lua. Ele havia apenas conseguido a simpatia do público em sua inimizade com a seita da Fênix Divina, mas agora havia ofendido o Salão Divino do Sol e da Lua. Que vida amarga! Em se tratando da sua inimizade com a seita da Fênix Divina, ele poderia resistir com uma incomparável resiliência, mesmo que tomassem a iniciativa de persegui-lo e matá-lo na surdina, ele nada temia. Além disso, já havia pensado em muitos planos para combater e contra-atacar. Todavia, provocar o Salão Divino do Sol e da Lua. Não era algo com que se podia brincar. Ademais, a personalidade de Ye Xingan era venenosa e astuta, seu corpo inteiro emanava uma espécie de aura extremamente perigosa, ele era uma pessoa absolutamente terrível e inescrupulosa. Yun Che colocou a coroa de Feng Shui-er em seu peito, não permitindo que visse aquela cena sangrenta, embora, pelo som dos arredores, já pudesse sentir que o Ji e Meiji haviam morrido. Ela abriu os olhos, encostando sua bochecha no peito dele. Sentindo que os batimentos do coração estavam um pouco caóticos, disse suavemente, grande irmão Yun. Eu, te arrastei para isso. Já disse antes, não é sua culpa. Yun Che desacelerou sua respiração e disse, como as coisas chegaram a esse ponto, devemos viver com toda a nossa força. Você não deve se preocupar comigo. Se o pior acontecer, depois que sairmos desse lugar, irei para o Santuário do Monarca Absoluto. Com sua conexão com Siaiwamba, não seria difícil se ele quisesse entrar o Santuário. Sendo o líder dos quatro Sulos Sagrados, o Salão Divino do Sol e da Lua definitivamente não se atreveria a provocar o Santuário do Monarca Absoluto, ele, com certeza, estaria a salvo lá. Mas a condição era que Siaiwamba tinha de continuar vivo. Com isso, Yun Che suspirou profundamente. Todavia, quando conjurou sua profunda força, sentiu uma sensação de vertigem em sua mente, e quase caiu de cara no chão. Apesar de ter ativado o domínio alma do dragão por um pequeno período de duas respirações, aquilo havia desgastado sua força consideravelmente. Ele sacudiu sua cabeça com vigor, somente assim ele mal conseguiu se livrar da tontura, escapando na distância. Bang! Uma bola de chamas fênix explodiu no peito de Siaiwamba. Seu corpo voou para longe, atingindo o chão duramente. Ele grunhou e se levantou novamente, todavia, assim que ficou em pé, violentamente caiu sob um joelho, incapaz de se manter de pé por muito tempo. Sangue escorria de sua testa, mãos e várias áreas de seu corpo. O físico desse garoto não é nada simples, realmente, depois de resistir por tanto tempo, ainda não morreu. Ainda é capaz de se manter em pé fracamente. Feng Feiyan disse enquanto estalava a língua. Mas que pena ter apenas praticado a profunda arte do cerne do santuário do monarca absoluto em apenas 30%. Eshingan balançou seu leque de Jade, olhou para Siaiwamba e falou como se visse uma pessoa morta, ser capaz de se defender contra aquele último golpe é o limite dele. É hora de mandá-lo em seu caminho. Este jovem mestre nunca pensaria que, com a nossa cooperação, ainda perderíamos tanto tempo. Este jovem mestre já está se coçando para paparicar minha pequena chuiê. Ré, morra de uma vez. Feng Feiyan riu friamente e então grunhou, violentamente socando o cérebro de Siaiwamba com um punho de chamas fênix. Siaiwamba arfou. A expressão em seus olhos se abrandou, seu corpo inteiro encharcado de suor e sangue, quase um terço do seu exterior era uma mistura de carne e sangue. Ele resistirá por um quarto de hora à força combinada de Feng Feiyan e Eshingan, o que poderia ser considerado um milagre inacreditável. Enquanto a morte se aproximava, Siaiwamba levantou a cabeça e o punho de chamas fênix de Feng Feiyan apareceu em suas púpilas. Sua mirada subitamente se tornou incomparavelmente brutal, rosnando fortemente, uma onda tirânica de força apareceu em seu corpo marcado e ferido enquanto ele direcionava um punho na direção de Feng Feiyan. Bum! As chamas explodirão, a corrente de ar estalou e Siaiwamba cuspiu sangue enquanto seu corpo voava como uma pipa cuja rabiola havia sido cortada. O rosto de Eshingan mostrou um sorriso venenoso e gelado. Brandindo-a em suas mãos, um profundo feixe brilhante de aproximadamente um metro e meio disparou, cortando o pescoço de Siaiwamba. Siaiwamba voou no ar, ferido, sua consciência falhando enquanto o profundo feixe mortal se aproximava. Sua vontade moveu seu corpo, fazendo seu melhor para tirá-lo do lugar no ar. Riep! O profundo feixe da calamidade do sol e da lua atravessou seu corpo, fazendo com que seu braço esquerdo fosse inteiramente decepado. Bang! Siaiwamba bateu duramente contra o chão. Seu braço esquerdo, todavia, pousou a dezenas de metros. Com o sangue jorrando como uma fonte do corte do braço de Siaiwamba, toda sua face se contorceu, seu corpo se contraiu e teve espasmos da dor intensa, mas, ainda assim, ele não gritou nada. Tsk! 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 Você realmente é teimoso, teimoso a ponto de ser miserável. Eshingan zombou enquanto via o sofrimento de Siaiwamba, que pena! Aos olhos deste jovem mestre, sua teimosa é apenas hilariamente estúpida. Além de deixar que este jovem mestre se divirta mais e que você sofra, realmente não há razão para isso. Depois de perder um braço, Siaiwamba, que tinha sido gravemente ferido e estava próximo da morte, ficou estirado no chão, sem condições de se levantar. Sob o imenso dano que havia sofrido, suas púpilas relaxaram, não conseguia mais ver as silhuetas de Feng Feiyan e Eshingan, mas a raiva e o ressentimento não diminuíram em nada. Enquanto Eshingan falava, lentamente levantou sua mão direita, então fez algo que Eshingan e Feng Feiyan não conseguiam compreender. PSSH! Ele duramente se bateu com o braço direito no lado esquerdo de seu peito que continha a maior ferida, então puxou, foi impiedosamente rasgada, a ponto de as costelas serem claramente visíveis, juntamente com o rápido bater de seu coração debaixo do osso, assim como as profundas veias de seu coração. H.M. Feng Feiyan desdenhou, ele está tentando cometer suicídio. Eu, nunca, vou, deixar, que você, machuque, meu cunhado. A imensa dor fez com que se Ayuamba falasse cada palavra com imensa dificuldade e fraqueza, ainda assim, cada palavra foi dita com total convicção e ferocidade. Quando a última palavra saiu, sua mão direita acumulou toda a pequena força que tinha e ele levantou seu punho, usando toda a sua força para ferozmente golpear suas próprias profundas veias. Bang! Aquele punho estava particularmente pesado. Para o quase morto se Ayuamba, era suficiente para acabar com sua vida. Quando o soco atingiu a posição de seu coração, seu corpo inteiro estremeceu. Um guincho de sangue saiu da sua boca e de seu punho, seus olhos perdendo todo o foco que possuíam. Então, nessa hora, um dourado brilhante irradiou por baixo do punho de se Ayuamba. Seguindo a perda de sua consciência, o punho de se Ayuamba se moveu para o lado, sem vida. A ferida aberta mostrou uma profunda veia que havia se tornado completamente dourada. A ferida aberta mostrou uma profunda veia que você foi 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 uma profunda veia que